Akuma contra Eren Engraçado, né? O melhor boneco do Tekken é do Street Risos É isso aí chat Começando a Grand Finals aqui do Tigerupper Tigerupper, ó Tô narrando tanto Street Fighter para o Tigerupper Do nosso Top Fighter Cup Começa, ótimo loto de Dark Fox Vai ter a parede Tatsu, vai castigar mais ainda, Jumping Tatsu novamente Já foi ali 55%, bons botões agora Do Dark Fox, vem castigando, Jump Geek Botões, tem o DP Autocorrect DP Opa, era previsível o Johnny Aí, posição máxima da situação Low, vem castigando agora Médio Adoken E... Sente ali o John Dean, faz uma cara de... Consegue o Launch Tá no canto, boa interrupção Leitura perfeita do Dark Fox Cara, muito treinado, cara MVP do campeonato, com certeza Vamos lá, Ultimate Punish John Dean não perde uma Tentou o Stomp, não deu certo Tentou o Ultimate, agora sim Hard Knockdown, por parte... Aí, dói, hein Aí não Tentou o Launch Médio Adoken Cancel Respeita muito bem o John Dean agora Picudo Spartan, 3 mais 4 Tentou o Low Low novamente Insiste na canela do Akuma ali, Jumping Key Precisa de um Confirming Nosso querido Dark Fox Bom Fez o Backdash ali no espaçamento correto E pega um Round John Dean Hard Sweep Consegue botar o Fox no Backdash Bom botar agora o Dark Fox Tem um Dive Flip Grab Get off me Não teve o Punish Jab Jab Low Bom Grab Agora sim, deu certo Bom Launch Jab, Low Borrador Botar agora Ponto o John Dean O F4 dá muito certo Pesca mais um Round John Dean Muito emocionado John Dean é um jogador assim que Expressa muito quando tá jogando Não é um japonês da vida Ótimo Launch Pode o John Dean Tem o Amargeddon Tô no nariz do F2 Tem o Low Tô jogando bem agora Botões do F4 Borrador Notícias da ser certa E toma ali no final O Bico de Papagaio John Dean 1x0 Falta aí dois pregos no caixão Para ser o campeão do Top Fighter Cup O Léo Chaves O Léo Chaves deu um coach aqui pro Dark Fox Aí o Johnny olhou tipo concordando Não, é isso mesmo Como se ele tivesse entendendo algo Como se ele tivesse entendendo É o Coréia mais BR que a gente tem, cara Johnny olhou tipo Não, é isso mesmo Como se ele tivesse entendendo Muito expressivo, muito legal E bem mais legal que o Sent Falo mesmo, abraço 2-0 1-0 Morre Muito bem, o botão está no canto, da F2. Flow, ótima conversão do Dark Fox, pegando o primeiro round da segunda match. Jumping Kick, Tento Launch, Shakunetsu. Consegue o 4. Back turn Punish, muito bem jogado. Fox Dash, da F2, agora sim, convertendo em Float. Jab, jab, da F1. Tenta pescar o com o 4, não, tem um Punish. Back 3, o F4. Extence, jab, jab. Bolo, parry. Focus, vai ter a parede, hein. Flowzinho. Vem castigando, Jondin. Pegou. Pra matar. T1. Back 4, perdão, Back 3. 3 mais 4. Conseguiu o Launching. O F4, tem a parede agora, Jondin. Um round pra cada, 1x0, para o jogador coreano. Tentou punir, não deu certo, pega o dive, Shakunetsu. Low poke. Ajoelhada, consegue ali evitar o OS do Jondin. Tatsu, vem castigando. Botões. Shakunetsu. Ah, isso vai doer muito, vai matar provavelmente. Jondin não vai perder a oportunidade, muito bem jogado. Mãos pro alto, porque o coreano tá aprendendo com o brasileiro e tá roubando o round também. Duas barras de super, parte do Dark Fox. Pode se aproveitar muito bem disso. Flow. Atrasou o Back 3, 3. Muito inteligente, vem convertendo agora. Vem fazendo low carry. Pode pescar muito bem agora. Jab. Tem o dive. Botou um novo ali, Dark Fox usou agora. Bico de espartano em stans. Deu um. Jab. Bom bloqueio. Vai tentando sair do canto. Bom launch. Pode ser o fim dessa match para o Dark Fox. Bom, mas o Bico de Papagaio pegou em cima. 2x0. Jondin precisa só de uma match. João Dedinho está on fire, my boys. Seleção no estágio agora, parte do Dark Fox. Tá maneirando o Brasil para o John Denning é foda. Início então da terceira match. Jungle, outro posto, um estágio que o Dark Fox curte bastante, inclusive. Lelice, vamos ver o que ele vai trazer para a gente aí. Dark Fox precisa ganhar pelo menos uma match, né, mano? Brasil, ser tão frio assim é complicado. Mas, cara, Dark Fox foi MVP do campeonato, cara. Meus parabéns. Patrocinadores aí, ó. Querem dar um apoio para um jogador bom. Recomendo Dark Fox. Com certeza, cara. Jumping Kick. Espaçamento do John Denning. Tenta refunish. Whiff por whiff. Se dá bem ali, John Denning. Tapa em cima, bom bloqueio. Tenta. Golpo com Armor. Famoso Power Crush. Demo Armageddon. Ai, não, mano. Refinish. Por parte do John Denning. Um prego a menos no caixão. Vai ser colocado. Foxback Dash. De uma barriga X. What? É o bichão mesmo. Ele vem jogando agora botões. Tem a pressão do canto. Tem o Launch. Spoken Break. Shakunetsu. Tem a pressão. Vai no Ultimate Tackle. Ah, ah, ah. Get off me. Tenta o Launch. Pegou ali estranho. Nem o John nem acreditou. Conseguiu o Grab. Não tem o canto. Uhum. Tenta a joelhada. Muito bem jogada pelo Dark Fox agora. Tenta a pressão. Roger Knockdown. Tenta o Launch. Não dá certo. Punição do Dark Fox. Converte no Tatsu. Ladrão. Muito castigado. Fraco de novo. 3 de vantajoso. Para o Dark Fox. No F2. Tenta o Launch. Não dá certo. Jab. Tenta o Low. Agora converte muito bem no Dark Fox. Bem na pressão. Shakunetsu. Jab. 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 Low. O que? Cara. Saiu barato. Muito barato essa punição. Tá muito barato pro John nem. Perdão. Pula o Dark Fox. Boa string. Dive. Rage Art. Pegou. Pegando mais um round. Muito inteligente jogada do John nem. É cara. Pulou é anti-aéreo. Não é cara. Vamos fazer. Pulou é Farrow Blow. Pulou é CA. Pulou é Super. Pulou é Ultra. Fute. 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 E aí. 7 points. Então. Torna a main point. Para o John nem. Sleeper Kick. Não pegou completo. Shakunetsu. Jab. Jab. Focos ataques. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. E é isso. Não tem mais G. Opa. O Eramina. Acabou. Boa sorte. Boa sorte. Muito bem jogada então. John nem. Ultimate Champion. Top Fighter Cup. Tchau.